O caralho, é o Balaquim Nói, mó presença, Chavuza Porra, mano, continua sem tempo Não foi falta de opção, eu te dei uma chance Você quem vacilou e acabou nosso romance Por isso fiquei com seis, sete, oito, nove, dez E agora tu me liga falando de gravidez Aí, Chavuza, ela que vacilou, mano A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camiseta Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha 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 Chavuza o que produziu Tomando na pepequinha Mais uma que escutinha Tomando na pepequinha É, DJ Paulinho, tá, DJ Paulinho, tá, meu bem, adorei Não foi falta de opção, eu te dei uma chance Você quem vacilou e acabou nosso romance Por isso fiquei com seis, sete, oito, nove, dez E agora tu me liga falando de gravidez Aí, Chavuza, ela que vacilou, mano A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camiseta Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha 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 Chavuza o que produziu Tomando na pepequinha Mais uma que escutinha Tomando na pepequinha Inscreva-se em DJ Paulinho Ou Oral de Olinda